Olá, você que acompanha a programação da TV Guanaré, olha, os eleitores terão das 7 da manhã até as 5 horas da tarde para votar. Vale lembrar que devido à pandemia, algumas regras deverão ser cumpridas, a exemplo do uso obrigatório de máscara. Servidores, mesários, colaboradores e eleitores deverão seguir as regras de acordo com o Ministério da Saúde. Inclusive, para ter acesso aos locais de votação, os usuários devem usar álcool em gel ao entrar e sair da sessão eleitoral. E, se possível, levar sua própria caneta para assinar o caderno de votação. O TRE informa ainda que o horário das 7 da manhã até as 10 horas é preferencial aos idosos ou grupo de risco, mas que não é exclusividade. A gente aconselha que os idosos vão logo nas primeiras horas do dia, porque ele vai ter uma preferência da preferência. De 7 horas até 10 horas, a Justiça Eleitoral vai priorizar o acesso à urna para os idosos. Claro que o idoso que chegar em outro momento, ele também terá preferência. Porém, em outro momento, a tendência é de dar uma fila maior. E a gente está orientando que os idosos vão logo nas primeiras horas do dia para que ele evite filas. Porque os outros eleitores vão dar uma preferência em outro horário. Claro que todos serão atendidos de 7 até 10 horas. A preferência é para os idosos, mas é só uma preferência. Não é uma exclusividade. Porque se não tiver idoso naquela sessão, por exemplo, o fluxo da votação continuará normal. Ou seja, qualquer pessoa vai votar atendidas as outras prioridades normalmente. Também está sendo recomendado que o eleitor consulte com antecedência seu local de votação, baixando o aplicativo e-título ou consultando pelo site www.tre-ma.jus.br ou ligando para o número 0800-098-5000, entre 8 da manhã e às 18 horas. No dia da votação, o eleitor deve apresentar o título, aquele impresso, ou também a versão digital que está no aplicativo do e-título ou um documento oficial com foto. Com imagens de Júnior Viana, Janaína Oliveira para a TV Guanaré. Com imagens de Júnior Viana.